E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira, hoje eu trago um vídeo muito show de bola para vocês e eu vou mostrar aqui duas doenças que muita, muita gente confunde e troca uma pela outra facilmente, achando que vai disseminar toda a sua criação, achando que vai contaminar suas aves e não é por aí. Vou mostrar para vocês, explicar com alguns detalhes aqui a diferença entre a doença de Newcastle e a encefalomielite, é um nomezinho complicado, mas não tem perigo alguns para as aves que estão acompanhadas daquela ave que está com esse problema. Ao contrário da Newcastle, que as aves que estão acompanhadas daquela ave ali em particular que está com esse problema, podem não desenvolver instantaneamente, mas no decorrer do tempo você pode disseminar toda a sua criação e nem vai sonhar que é a Newcastle, porque essa doença, muita gente conhece quando ela entorta ali o pescoço da ave, a ave fica se contorcendo, enfim, semelhante a encefalomielite. Mas a Newcastle também, o que muita gente não sabe é que ela evolui também como uma doença respiratória crônica e a turma fica tentando curar, tentando curar, enquanto isso acaba com todo o seu plantel. Vamos lá, que isso eu vou falar no final, sobre como ela desenvolve como uma doença respiratória crônica. Eu não tenho aves com esse problema, então vou mostrar minhas aves normal, mas prestem atenção nos detalhes, que se eu tivesse aqui, cara, não ia ser nem bom, né? Que bom que eu não tenho. A ave com a encefalomielite, geralmente ela desenvolve isso e nasce com esse problema. Às vezes não mostra de início, mas quando o pintinho ali está grandinho, vai estar desenvolvendo, ou em uma ave adulta, enfim. É mais comum em aves jovens, a ave fica contorcendo o pescoço, torcendo de lado, mas a ave não fica andando para trás. A ave, ela não se bate do nada e depois volta. A Newcastle, quando você, a ave toma um susto muito forte, a ave se contorce do nada. A encefalomielite, a ave não se contorce. O único sintoma disso aí é que a ave, ela não tem coordenação motora do movimento do pescoço. A ave, ela anda, ela é normal, ela não fica contorcendo as asas, não fica contorcendo os pés, ao contrário da Newcastle. Esse problema, ele só atinge a cabeça da ave, ele vai, às vezes ela chega a olhar para trás e tentar quase dar outra volta. E depois volta ao normal, mas geralmente fica muito tempo com a cabeça torta. Já a Newcastle, funciona da seguinte forma, quando é para entortar a cabeça. A ave, ela baixa a cabeça, coloca no meio das pernas, fica andando para trás com a cabeça no meio das pernas, fica contorcendo a cabeça e baixando, sem controle nenhum. Claro que a encefalomielite, a ave também não tem controle, mas é um pouco diferente, a ave não anda para trás e não fica se contorcendo tanto, se debatendo. A Newcastle também, a ave, ela começa a bater do nada, cai no chão, bate, bate, você pensa que a ave vai morrer, do nada ela volta. Outra coisa também é que a encefalomielite, quando a ave está com ela, a ave tem um apetite normal, só que ela não vai conseguir comer por conta da contorção no pescoço que não permite. Já a Newcastle, a ave mesmo se alimentando, a ave emagrece, a ave fica desnutrida, desidratada, não absorve os nutrientes, não absorve minerais, enfim, não melhora o seu corpo. O corpo dela é como se estivesse comendo e jogando tudo diretamente para o lixo, não aproveita nada o seu corpo. Outra coisa também é que a Newcastle se desenvolve como se fosse uma doença respiratória, isso mesmo, você pode pensar que não, mas sim, ela não só mata a ave do nada, ela não só deixa a ave toda se contorcendo, quanto também ela deixa a ave com sintomas graves de infecção respiratória crônica e não tem remédio que cure. Você dá o Deltilan, o Deltilan é muito bom, o Deltilan não funcionou, o Fortuozin, Xemetril, Sufamicina, Terramicina, e nada vai estar curando o problema dessa ave. Quando eu tenho aqui na criação aves com problema respiratório, que eu já tratei, passa mais de 15 dias, eu não fico com essa ave de forma alguma, essa ave vai me dar prejuízo, eu falo não só do prejuízo financeiro, ela vai contaminar outras aves e às vezes a turma fica com pena de desfazer daquela ave, acaba que aquela ave uma hora ou outra ela vai e vai levar também consigo outras aves que antes estavam totalmente saudáveis. Embora essa ave que estava com as outras, embora as outras não desenvolva nenhum quadro clínico, por enquanto, mas cedo ou tarde vai desenvolver, porque a ave vai estar sendo portadora já do vírus e é só questão de tempo para esse vírus vir causar problema na ave. Basta só uma brechinha, a ave ficar ali um tempo com alimentação baixa, algum problema imunológico, tempo frio, que a imunidade das aves baixam e assim por diante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar ajudando da melhor maneira possível. vídeo simples, mas muito eficiente e passem essas informações para outras pessoas que venham estar melhorando cada vez mais sua criação. Lembrando que, quando eu tenho sintoma de neocastro aqui, como eu havia falado, eu elimino uma ave e a gente não, mesmo tendo pena, a gente não pode deixar aquela ave ali, vai ter problema futuro com todas as suas aves depois. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.